E ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome, pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo o mal vai sucumbir pelo nome. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção, que recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir pelo nome. O cego enxergar pelo nome. O paralítico vai andar pelo nome. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. O leproso varizará pelo nome. Todo sangue. Todo sangue estancar pelo nome. Todo sangue estancar pelo nome. Toda igreja vai louvar pelo nome. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção Canta a igreja uma nova canção E recebe do Espírito uma nova unção Canta a igreja uma nova canção E recebe do Espírito uma nova unção Em nome de Jesus